Música 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 Pego os meus sonhos perdidos São momentos que eu não me esqueci Música 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 Escarar, porém se coca dela não dá pra ela nem diz nada Se a mãe dela quando cai, ao ver que o Chico se apaire As ondas do teu cabelo são doidas e perfumadas São doidas e perfumadas, são doidas e perfumadas São redes que se prendem, as alas apaixonadas São redes que se prendem, as alas apaixonadas Onde vai primeiro vez Quem vai ao copo e ao morro é quem vai ao paro É o que vem a estar aqui e é o que vem Quem vai ao paro e ao morro é quem vai ao paro Sempre a alma a ganhar, Deus quer voar Sempre que é tristeza e nostalgia cai em mim Oh, se não gostes de mim Se de rodas gostes para tu Porque não gostes de ouvir Quem tem quem quer e ao morro é o seu jeito Põe a voz rica, põe a voz Quem tem quem quer e ao morro é o seu jeito Põe a voz rica, põe a voz Põe a voz Põe o sis Música Música Pensa aí na minha história, por favor Música 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 Música